Olá meu amiguinho, olá minha amiguinha, estamos chegando para mais um vídeo, mas antes eu quero agradecer a Deus por tudo em minha vida e depois agradecer a vocês por suas amizades e hoje pessoal eu quero pedir a você, convidar você que está passando aqui pela primeira vez, mas ainda não é meu amigo, ajuda o nosso cantinho a crescer, aqui embaixo tem uma taja vermelha com o nome inscreva-se, clique lá, passe a fazer parte da nossa família, aqui nós temos tudo sobre cédula, moedas e todas as outras curiosidades e hoje pessoal trago um vídeo bem bacana para vocês, o vídeo da moeda, da bandeira, a bandeira olímpica que abriu os jogos do Rio 2016, uma das mais valiosas, quer saber o valor dela, quer saber como ela é, então vem comigo para o vídeo Olá minha amiguinha, olá meu amiguinho, voltamos para o nosso vídeo, é isso aí pessoal, como eu já havia dito, hoje eu trago essa moeda da bandeira, é uma moeda muito bonita, tá pessoal? E que se valorizou e vai ainda aumentar bem mais o seu valor, tá bom? Quero dizer a você pessoal, que por trás de cada uma moeda tem muito mais coisas interessantes, importantes do que aquilo que os nossos olhos podem ver, tá bom? Então quando você pegar a sua moeda, analise ela, olhe direitinho, veja com carinho se não tem alguma coisa, tá? De anormal, veja a história daquela moeda, tá? Tenho certeza que você vai gostar do que irá encontrar. E hoje pessoal, trago essa moeda de um real, ó, aqui nós temos no seu verso o valor de face, um, aqui embaixo o nome real, aqui o ano que ela foi cunhada, 2012, tá? Aqui as cinco estrelas da costelação, e aqui pessoal, aqui no seu núcleo, né, ela vem como se fosse o globo da bandeira brasileira, se você olhar, ó, tem aqui, aqui tem aquela listrinha do meio, onde vem aquele nome em branco na bandeira, ordem e progresso, aqui aquelas estrelinhas lá da costelação, tá? É uma moeda bastante bonita, muito bonita mesmo, e agora vamos lá pro seu reverso. Olha pessoal, é disso que eu estava falando a vocês, esta é a moeda de um real da bandeira. Essa bandeira aqui foi entrega na abertura dos Jogos Olímpicos, do Rio de Janeiro, tá bom pessoal? Olha que moeda linda, e essa moeda está em circulação, tá bom pessoal? Essa moeda ainda está em circulação. Aqui nós temos o selo, né, dos Jogos Olímpicos, aqui o nome Rio, 2016, aqui em cima o nome Brasil, aqui o nome entrega da bandeira olímpica, e aqui a linda bandeira com essas cinco argolinhas, aqui é a bandeira olímpica, tá pessoal? E esta moeda vale bastante, e ela tem suas bordas, deixa ela voltar aqui pessoal, deixa ela voltar o foco. Nossa moeda voltar o foco, que não voltou, isso. E ela tem bordas lisas, intermitentes, né, intercalada com serrilhada, serrilhada, intercalada com lisas, tá pessoal? Vou mostrar rapidinho, ó. Serrilhada, intercalada com lisa, aqui ó, lisa, aqui serrilhada. É uma moeda muito bonita. E se você quer saber por que eu estou usando luva, pessoal, porque esta moeda aqui está em estado soberbo, é uma moeda muito linda, olha que moeda bonita. Está totalmente novinha ainda, com um brilho muito bacana, tá? É uma moeda muito bonita. Vamos dar a apresentação da nossa moeda, eu vou dizer a vocês o valor dela agora. Pegando aqui o nosso catálogo, pessoal. Deixa eu botar aqui o nosso catálogo. Aqui está o nosso catálogo, ó. Moeda aqui da bandeira, tá bom? Aqui o outro lado dela. E agora nós vamos para a apresentação. Essa moeda aqui, pessoal, linda como ela é, ela foi cunhada no ano 2012, como eu já disse, né? Ela é aço inox. Aqui é aço inox, ó, aqui nela é aço inox. O núcleo dela é de aço inox, tá? Aqui o seu anel é aço revestido de bronze, por isso ela tem essa cor dourada. O anel é essa parte aqui, ó, que circula o núcleo. É aço revestido de bronze, por isso ela tem essa cor. Ela pesa 7 gramas. 7 gramas essa moeda pesa. E tem 27 milímetros, tá, pessoal? É uma moeda muito bonita. E naquele ano 2012, foram cunhadas, sabe quantas dessas moedas? 1 milhão 995 mil e 700 unidades. Tá, pessoal? E olha o valor dessa moeda aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui, ó. Aqui, pessoal. Naquele ano foram cunhadas 1 milhão 995 mil e 700 unidades. E colocada em circulação. MBC, essa moeda aqui, pessoal, MBC, ela vale 60 reais. Que é uma moeda um pouco mais usada do que essa minha. Um pouco mais circulada, tá bem? E se ela for soberba, assim, no estado dessa aqui, no estado que essa moeda está, ainda nova e com muito brilho, ela vai valer... Ela vale 110 reais, tá aqui, pessoal? 110 reais. E se ela for flor de cunho, nunca tiver sido tocada por mãos sem luva, né? Sempre pegada com pinça ou com luvas, ela vale 160 reais, tá, pessoal? É uma moeda muito bacana. Você pode... Esse valor é o valor de catálogo. Mas vejo pessoas que estão procurando esta moeda e comprando até por 250 reais. Então, pessoal, olha que coisa maravilhosa. Esta moeda chega a valer 250 vezes mais do que o seu valor de face, que é 1 real. E o mais bacana é que ela ainda está em circulação. Vale a pena, meu amiguinho, minha amiguinha. Você está olhando as suas moedas e adquirindo ela, esses valores, tá bom? Este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Fui!